Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. Alguns já aprenderam, outros ainda não, que pelo site, além de usar o seu computador, você pode também usar o seu smartphone, o seu tablet e você pode baixar o aplicativo da Boas Novas. E aí, além da nossa programação, você também pode ter notícia, notícia atualizada, notícia contextual, contemporânea e boa notícia a respeito de todos os assuntos que efetivamente nos fazem diferença na nossa vida, como aqui o Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela audiência de todos vocês, obrigada pela participação, mandando mensagens, sugestão de temas, é isso que nos dá alegria, é isso que faz com que nós fiquemos felizes aqui, especialmente quando você confirma que está sendo abençoado com a nossa programação. Essa é a nossa razão de ser, abençoar a sua vida, levar o amor de Jesus até vocês, cumprir o ID de Jesus. E tem uma galera que já entendeu essa missão e por isso, além de acompanhar a nossa programação, oram pela Boas Novas, contribuem financeiramente conosco, para que nós possamos cumprir os nossos desafios e nos manter no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso mesmo, estou falando de você, semeador de Boas Novas, você que faz toda a diferença no nosso dia a dia, nossa oração, também por você, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele proteja a sua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração, te cobrindo sempre de graça e de misericórdia. Muito bom ter todos vocês acompanhando a nossa programação. E a nossa oração é pelos semeadores, mas é também por todos, absolutamente todos vocês que nos acompanham. Muitíssimo obrigada pela sua audiência aqui no Cabeça Pra Cima e na Rede Boas Novas de televisão. Queridos, o Ministério da Saúde, buscando estabelecer o mapa da violência em nosso país, encomendou uma pesquisa. E um dos dados dessa pesquisa mostra que em cada 100 mil habitantes vítimas de violência que morrem vítimas de violência, mais de 28% deles são negros. Por outro lado, e numa outra linha de raciocínio, a questão do conceito errado que aprendemos de que a humanidade está classificada por raças, tipo brancos, pretos, vermelhos, amarelos, crioulos, arianos. Isso nos dá uma distorção, uma visão errada, reforçando o preconceito de que alguns são melhores que outros. E isso também afasta a nossa visão da realidade indiscutível de que a humanidade é uma só. Você concorda com isso? Qual é a relação entre violência e preconceito? Essa é a nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça Pra Cima. Começamos com o informativo e já já eu apresento para vocês o Timasso, que tem aqui hoje para nos ajudar nessa reflexão. Infelizmente, o preconceito está inserido em todos os círculos de interação humana, sendo um artifício usado no convívio e nos momentos em que nos defrontamos com o não familiar, o desconhecido ou o diferente. Pesquisa realizada em 500 escolas públicas de todo o país, baseada em entrevistas com mais de 18 mil alunos, pais, diretores, professores e funcionários, revelou que 99,3% dessas pessoas demonstram algum tipo de preconceito étnico, racial, socioeconômico, com relação a pessoas com necessidades especiais, gênero, geração ou territorial. Com relação à intensidade do preconceito, o estudo avaliou que 38,2% tem mais preconceito com relação ao gênero e que isso parte do homem com relação à mulher. Com relação à geração, 38% tem preconceito principalmente em relação aos idosos. A intensidade da atitude de preconceitos chega a 32,4% quando se trata de portadores de necessidades especiais. É isso aí, né? A gente tende a dizer que o Brasil é um país sem preconceito. Muitas vezes quando a gente fala em preconceito aqui no país, parece que a gente está falando da questão sempre entre pretos e brancos, mas talvez a questão vá muito além disso. Hoje, a gente quer fazer uma reflexão sobre a questão de preconceito e violência. Qual é a relação desses temas? Como podemos enfrentá-los? E para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo aqui no estúdio Marta Rocha, ela que é delegada de polícia, também deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSD e ainda é presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a nossa alerje. Obrigadíssima, Marta, por voltar aqui com a gente. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre bom estar aqui no cabeça para cima. Bacana, bacana. E sempre que a gente convida, você está aqui participando conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu também. Também conosco, André Barros, ele que é advogado, mestre em Ciências Penais, secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui no Rio de Janeiro. Também é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Muitíssimo obrigada por aqui, no Cabeça para Cima. Eu que agradeço o convite, Celeste, por participar do Cabeça para Cima. Bacana. A OAB aqui do Rio de Janeiro sempre tem aí mandado gente boa para conversar conosco. Então, nossos agradecimentos também. Muito obrigado. E completo o nosso time de hoje, o Marcelo Biar. Marcelo é doutor em História Social, mediador do blog Juntos na Contramão e professor da Faiatec e da Estácio de Sá. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Celeste. Obrigado a todos e pela oportunidade de estar aqui. Às vezes aqui no Brasil, tende a achar que o Brasil é um país menos preconceituoso, não sei em relação a qual, né? A gente tem que estabelecer parâmetros para dizer mais ou menos preconceituoso. Como é que vocês veem a questão do preconceito hoje aqui no Brasil? Bom, começo? Pode ir. Não, eu quero até começar porque, na realidade, assim, eu até antes de participar de comparecer esse programa, conversei com a minha mulher, que já é uma... a minha mulher já é algo como se ela fosse a minha propriedade, né? Mas com a dona Marta, a patroa, e ela é socióloga. E ela, a gente conversando, trocando uma ideia, a questão, na realidade, assim, todos nós somos uma construção de um processo social. Quer dizer, ninguém nasce com preconceitos, né? Todas as crianças, as mães criam com o maior carinho e nós sofremos todo um processo de construção social. Quer dizer, na realidade, todos nós somos, desde o início, entorpecidos e tomados por uma série de preconceitos que vêm da nossa própria estrutura familiar, da mídia, das propagandas, né? As propagandas, por exemplo, dá um exemplo, propagandas de bebidas alcoólicas, normalmente, são severamente machistas. Verdade. Até a questão, nesse sistema, tudo se torna uma mercadoria, o corpo é uma mercadoria, principalmente o corpo das mulheres. Verdade. Quer dizer, as mulheres sofrem, quer dizer, nós somos construídos, desde o início, a figura do pai, do chefe de família, do macho, que é o dono da família. Quer dizer, dentro da escola também. Então, nós somos formados com uma série de preconceitos. Por exemplo, o brasileiro tem uma formação, o alemão tem outra. Todos nós achamos sempre que a nossa civilização é a natural e tudo que não é igual a nossa é engraçado, né? Agora, quando parte para a violência, já é aquela questão que a gente é construído em torno da desclassificação das pessoas que não são iguais a gente, né? Então, a diminuição desde o início, né? As mulheres sofrem uma série de adjetivos pejorativos. E o Brasil, é importante sempre falar, quando a gente se fala sobre preconceito, no Brasil a gente tem que falar realmente da nossa raiz monarquista escravocrata, quer dizer, nós temos uma raiz racista, essa raiz justifica hoje muita violência contra os negros e os índios, né? Os índios agora querem até tirar a demarcação das terras indígenas. Então, isso eu queria dar esse pontapé inicial aí na conversa. Perfeito. E que explica, a origem explica a violência contra os negros, pode até explicar, mas justificar não, né? Sem dúvida. E o que é pegar carona no que o André disse? E até pegar um pouco da fala dele, né? Ele inicia dizendo assim, a minha mulher, a patroa, né? Ele usa dois termos que ao mesmo tempo parecem antagônicos, né? E olha que a gente está falando com um mestre, com um mestre, né? E aí a gente vê como essas coisas estão enraizadas. Eu não tenho a menor dúvida, né? Que a relação do André com a sua esposa, que é uma socióloga, que é uma pessoa que com certeza é uma relação construída na equidade, na igualdade, sem preconceito, mas como é que isso está introjetado? E quando a gente faz um recorte, que é da questão do gênero com a questão da etnia, essas questões vão ficando mais fortes no tocante à mulher. Porque se a gente faz uma retrospectiva, quando o cigarro não era algo que a gente não tolerava como hoje, né? Era algo que a gente aceitava, você ia ver que por trás da questão da validade social, tinha alguém. Quanto mais rico ele era, mais ele tinha um carro, mais ele tinha uma mulher do seu lado, uma mulher branca, bonita, num padrão tolerável e construído na sociedade, e ele fumava um bom cigarro. Então isso estava naquele construído. E quando a gente passa para a questão de durante muito tempo, como foi a imagem do Brasil, em particular do Rio de Janeiro, nessa imagem que era uma construção negativa, estava o samba e a mulher negra como objeto sexual e como objeto de venda. Então uma coisa é a violência que deixa marca. É quando eu agrido a mulher ou quando eu agrido o jovem, né? Ou quando eu sou preconceituoso na palavra. Mas tem por trás da propaganda, por trás do comportamento, aquela violência que não deixa marca. Mas que nem por isso deixou de ser uma agressão, nem por isso deixou de ser uma violência. Verdade. E nisso que você está falando, né, Marta, a questão da importância do olhar do poder público, por exemplo. Sendo o que dentro desse viés eu quero pegar essa imagem do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que pelo menos do ponto de vista da fala é dito que o governo, que o prefeito do Rio de Janeiro pretende mudar um pouco essa imagem de que o Rio é samba-mulher, né? É samba-mulher, carnaval, esse negócio assim, né? Mas tem que ter uma visão política, por favor. Celeste, é pegar o gancho em todas as falas, né? E se passar um pouquinho a gente perde, né? É. Para começar, o preconceito em si já é uma violência, né? Ele já é uma violência porque ele já coloca o outro antes dele se manifestar num local, né, ruim, num local acuado. E depois pensar também o seguinte, por que que ele existe? Ele não é, como o André falou, ninguém nasce preconceituoso, correto? Então, as pessoas nascem numa sociedade e essas relações vão demarcar, né, os teus valores de tua ação. E é preciso entender que, eu vou trazer um fator para complicar um pouquinho essa discussão, que o preconceito é uma arma das relações sociais que são humanas, mas são de classe. Não há preconceito. Primeiro, não há preconceito melhor ou pior, né, que cause menos dor ou mais dor. Todo preconceito, toda opressão, ela é perversa, ela é cruel. E todas elas se somam. Portanto, a gente não precisa ser a vítima daquele preconceito para discutir o preconceito. É preciso que a gente seja contra o preconceito, porque o preconceito é um princípio, um princípio que respalda as relações sociais. E por que que o Rio de Janeiro se afirma tanto como não preconceituoso? Porque é. Porque a história do Rio de Janeiro se consolidou, se demarcou pelo preconceito. Nós temos uma história que, claro, vai recair sobre a mulher, sobre o negro, o índio, vai recair sobre qualquer minoria. Porque todas essas minorias, na verdade, quando a gente discute isso, a gente está discutindo o quê? O alicerce de uma sociedade que se consolidou em cima disso. Mas qualquer imagem do Rio de Janeiro, se tivermos um olhar atento, a gente vai ver o quê? A beleza natural e a falsa dicotomia entre favela e asfalto. A conformação até espacial social do Rio de Janeiro indica o preconceito. O ser favelado, o estar na favela, que acaba sendo um preconceito, um indicativo de ser potencialmente criminoso e tudo mais. Quando, na verdade, existir a favela aponta, antes de mais nada, para uma deficiência da sociedade e dos governos. Perfeito. Mas a gente usa o preconceito para criminalizar o indivíduo pela sua situação, que, na verdade, ele é uma vítima da inoperância do Estado ou da operação do Estado no sentido de excluí-lo e viver em torno disso. E aí, claro, é tão perverso que exclui, demarca, estigmatiza, mas vende. Vende o samba, primeiro perseguia o samba, quem tocava violão era vagabundo, perseguia terreiro, perseguia roda de samba. Depois que persegue e aquele ator original daquela cultura se afasta, se apropia e vende. Aí vende a mulher, vende tudo isso. É, discriminava a favela, mas agora faz turismo na favela, faz isso, faz aquilo. Sem acabar com a favela. Usa a favela. Usa a favela. E você, a sua fala, eu acho que tudo que você coloca, tudo que vocês colocaram, não se limita ao Rio de Janeiro, né? Não. Se a gente olhar, o Brasil, ele faz essa discriminação. Então, tem aquela história de que, aí, isso o carioca é esse cara, malandro, sedutor, não sei o quê, o paulista é isso, o nordestino é aquilo, o cara do norte é o preguiçoso, né? É o lerdo, o baiano, o gaúcho. Então, o Brasil, ele é cheio, o mineiro, né? Ele é cheio de discriminações, discriminações raciais, discriminações sociais, uma série delas. Você quer falar, mas eu preciso já ir para o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto com vocês ainda em cima da questão do preconceito no nosso país, tá bom? Vamos lá. Preconceito e violência, violência e preconceito, qual a relação dessas questões, né, no nosso dia a dia? É um tempo em que a gente se orgulha de tantas questões, mas parece que tanto a violência quanto o preconceito tem crescido de uma forma significativa. E o André estava falando aqui, né, e foi reforçado pelos nossos outros convidados. A gente nasce sem preconceito e é a sociedade, de um modo geral. Muitas vezes, na origem, é a nossa família que incute os preconceitos na gente, né? Uau. Mas você queria... Não, mas é... porque a sua fala me fez lembrar... é uma imagem muito boa do Brasil, quer dizer... Muito boa, mais ou menos. O Brasil, ele é apresentado, né, no Brasil, no país inteiro, como uma família branca, heterossexual, monogâmica e o homem branco sendo o chefe da família. Esse é o padrão. Esse é o padrão que é mostrado aí pela mídia em geral. E isso é muito rico no Brasil, porque o Brasil não é isso, né? Isso aí, quer dizer, o que é apresentado não é a realidade do Brasil. O Brasil tem uma riqueza de uma diversidade cultural, diversidade em todos os sentidos. O Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente tem que falar, o Rio de Janeiro foi a maior população escrava do mundo. Quer dizer, eu até gosto de sempre dar esse exemplo. O primeiro código criminal do Brasil, ele foi considerado um avanço, porque ele estabeleceu que o escravo que praticasse um pequeno delito, como o furto de sapato, por exemplo, porque os escravos não podiam usar sapato, eles receberiam, pela lei de 1830, Código Criminal do Império, poderiam receber, no máximo, 50 chicotadas por dia. Porque antes eram de 100 a 400, eu não sei como é que... Ou seja, diminuiu esse chicotado, mas continuava levando, né? Então, isso é uma figura, assim, emblemática, que vem justificar o que nós presenciamos hoje no Brasil. Quer dizer, há uma construção social brutal, uma desigualdade social brutal, e hoje, o que se tem hoje é o quê? Uma luta para a manutenção dessa desigualdade social e dessa estrutura social. Perfeito, perfeito. Olha só, tem um depoimento que a nossa produção pegou com um escritor, uma pessoa, né, importante no mundo das letras, que é o Laurentino Gomes, e vamos ver esse depoimento dele. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui, aí a gente caminha. Vamos lá. Bem, agora nós vamos falar sobre discriminação, que não é só racial, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Hoje nós vivemos num mundo bastante contraditório. É um mundo que se orgulha da globalização, de uma grande mistura de culturas, de informações, de um mundo que diz que não existem mais fronteiras, mas um mundo globalizado que, curiosamente, exclui muito o outro. Nós vemos isso contra preferências religiosas, sexuais, regionais, culturais, uma grande discriminação contra os imigrantes. Eu acho que o Brasil tem uma mitologia complicada em relação ao seu passado, né, de que nós somos uma grande democracia racial, política e religiosa. De que nós somos um povo cordial, um povo amigável, que aceita tudo e convive pacificamente. Quando você vai no detalhe, não é verdade. Nós temos testemunhado recentemente episódios de intolerância religiosa. Pessoas sendo atacadas em razão do seu credo religioso no Brasil. Pessoas, por exemplo, que professam religiões de origem africana, que estão sendo estigmatizadas porque têm uma crença diferente da nossa. Isso é inaceitável no Brasil. Nós dizemos, por exemplo, que nós somos uma democracia racial. Aí você vê jogador de futebol sendo hostilizado, sendo chamado de macaco pela torcida no estádio durante um jogo. Isso mostra que nós temos um preconceito que está enfronhado na nossa forma de ser e que nós disfarçamos. E eu acho que esse é o pior tipo de preconceito. Eu até prefiro um preconceito que se manifesta de forma escancarada, como acontece nos Estados Unidos, mas que a sociedade vê de frente. Discute isso no cinema, em obras literárias, nos programas de televisão, do que um país que finge ser uma democracia racial e, no fundo, é profundamente preconceituoso contra o outro. O Brasil é um país muito plural, um país muito diferente, com muitas culturas, com muitas raças, com muitas regiões, com muitas geografias. Então, isso é um grande ativo que nós temos. E ao aceitar o outro, o negro, o nordestino, o gaújo, a mulher, o diferente, isso vai nos enriquecer como país, porque vai mostrar a nossa pluralidade, coisa que outros países não têm. Os outros países são muito simplórios, eles são muito... Só tem uma crença, só tem uma demografia, só tem uma etnia. E nós não, nós somos plurais e nós temos que nos orgulhar disso. Mas nos comportarmos assim no dia a dia também. Eu queria pegar aí a fala do Laurentino e dizer que super feliz de ver a contextualização que ele fez e lembrar aqui, por exemplo, que toda vez que a gente não assume que é preconceituoso, enquanto país, enquanto nação, esse preconceito, na verdade, ele se torna cada vez mais forte, cada vez mais presente. E eu queria lembrar aqui duas situações muito peculiares do Brasil. Primeiro de tudo, a gente sempre, quando fala do Brasil, a gente vê que quando você retrata o Brasil como um todo, você sempre retrata a hegemonia dos estados do sul sobre o estado do nordeste. O povo do nordeste sempre é taxado como um povo preguiçoso, como você falou. A pobreza parece que ela está muito mais no nordeste, no norte, do que está no sul. E é atribuído como se esse fosse um defeito do povo e não um defeito, ou seja, dos governos, como o Marcelo colocou aqui, e não um defeito das relações sociais ou até mesmo das questões climáticas que ali existem. E para justificar isso, vem a questão da imigração. E olha que esse país, eu sou filha de imigrantes portugueses de onde padaria, mas aí você vai falar da imigração alemã, que é aquela mais marcante nos estados do sul. E aí você vai falar da predominância branca e da hegemonia ariana nos estados do sul. E vai lembrar, por exemplo, na história do Brasil, a tentativa do Rio Grande do Sul, da sua independência, e a fala de muitos gaúchos de dizer que está de costa para o Brasil, para os outros estados do Brasil, para defender o Brasil. Então, nessa fala, a gente vê o preconceito, né? Então, a gente vê essa colocação. E quando a gente vai, né, para estudar no campo da religião, a gente vai ver que isso é uma questão internacional. Hoje, o que a gente está vendo no mundo, de forma internacional, a questão migratória dos países árabes, né? As nações africanas, tudo isso, a gente pode estar retratando exatamente... E acho que está na hora do Brasil admitir que é um país racista, do Brasil admitir que é um país preconceituoso e tratar isso a partir da educação. Porque aí a contramão, né, assim, a contraposição diz assim, não, mas aquele que é negro, quando também alça uma questão social favorável, a primeira coisa que faz é casar com uma mulher branca. Mas, por acaso, é impossível uma mulher branca se apaixonar por um homem negro? Isso não está permitido nas leis do amor? É isso, né? Então, a gente vê como tem esse argumento, né? Então, acho que está na hora da gente admitir que somos um país preconceituoso e somos um país racista. Quem sabe, tratar na educação, a gente possa vencer essa questão. Marta, eu acho que a nossa dificuldade de ver isso é porque não existe o Brasil a assumir. Nós temos que entender que nós vivemos num país com uma diferença de classe muito forte. Então, quando a gente tem um país, quando a gente fala o Brasil, que se diz democracia racial, o Brasil, não, é um grupo que historicamente tem dominado, garantido a fala e essa fala é para reforçar uma situação existente social. Então, é uma democracia social. Sim, porque eles jamais diriam que há racismo. Porque eles jamais diriam que há preconceito de gênero. Porque toda a dominação deles está baseada nesse patriarcalismo racista, né? Então, o Laurentino estava falando e eu estava lembrando o Milton Santos, né? Geógrafo fabuloso, falecido. Que fala da globalização e nada mais, nada mais descolonizador, porque a globalização está aí, existe. Agora, ela também esconde regionalidades, especificidades, que são fundamentais. Senão, você acaba com a identidade das pessoas. É verdade. E ele falava que nada mais descolonizador do que olhar o mundo pelos próprios olhos. Quando o André falou aqui do Código de 1830, é preciso lembrar que toda essa reforma que houve no século XIX, com relação à questão penal, presídios e tudo mais, vem em função não só do volume que o Rio de Janeiro tinha de escravidão, vinda da família real, né? E o processo que vai se dando ao longo do século XIX de abolição da escravidão. Se você for olhar, toda a ação repressiva, policial, ação de Estado, ela é o tempo todo para reprimir aqui, aquele que deveria ser reprimido. Não é o que comete um crime, o que comete um crime era o negro. As estatísticas de aprisionamento no século XIX, aparecem escravos, negros libertos e brancos. Branco é uma minoria absoluta. Minoria absoluta. Até hoje, né? Mas quando eles colocam entre escravo e negro liberto, eles não estão discutindo etnicamente, estão discutindo a condição desse sujeito. E você vai mantendo a mesma estatística, até os dias de hoje, mudando a condição desse cidadão. Se é escravo, se é liberto ou se não. Em 1850, no Rio de Janeiro, um terço dos presos eram presos por crimes que não existiam. E eu estou falando com uma delegada e com um advogado, né? O que é isso? Crime que não existia. O cara era preso por comportamento, por identidade. E claro, negro. Então ele tinha uma atitude que era reprimida pelo preconceito, pelo olhar do Estado, mas que não constava no Código Penal. era açoitado, era preso. E isso vai continuando. E não é à toa que nós temos essa estatística, não é à toa que a gente tem esse índice de homicídios em jovens negros. E a sociedade precisa, mais do que assumir que é racista, deixar de ser cínica. Porque nós vivemos, em 2012, nós tivemos uma média de 62 homicídios de jovens negros por dia. Pois é. Isso é uma calamidade. Sem dúvida. Isso é uma calamidade. Mas que não é colocada como calamidade. É, só uma questão assim, né? Do que vocês estão falando, a questão da conscientização, do enfrentamento dessa realidade, da gente poder falar, assumir os problemas que temos. Sem dúvida nenhuma, tem que ser um primeiro passo. E eu acredito mesmo que só pela educação nós vamos vencer isso. Porque as pessoas não nascem preconceituosas, né? Elas se tornam, elas são levadas por interesses de grupos, de sociedade, de segmentos, etc. Agora, também a gente precisa ter a consciência clara de que educação não é um papel só da escola. Eu gosto do conceito de pátria educadora, que tem sido proposto aí pela Presidente da República, embora na prática ele não seja desenvolvido na dimensão do que precisa ser desenvolvido, né? Mas é isso mesmo. A pátria tem que ser educadora. Isso envolvendo todos os níveis sociais, todos os segmentos sociais, envolvendo escola, família, etc. Porque senão, acho que a gente não vence, não vence essa barreira. Eu preciso ir para mais um intervalo, eu queria voltar, já agora puxando vocês um pouquinho mais para aquela coisa da estatística que a gente falou, né? Entre cada 100 mil habitantes, vítimas de violência, a gente viu ali que mais de 28%, 28,5% são negros. Até que ponto o preconceito, a violência nesse país, ela está efetivamente ligada ao preconceito de cor, de raça, de religião, contra as mulheres, né? Até que ponto isso está ligado e como é possível a gente enfrentar essa questão? Revertê-la. É possível? Vocês acreditam que é possível? Intervalo. Voltando já. Falando sobre violência e preconceito. Você. Aí, né? A gente está falando aqui do Brasil que não se considera preconceituoso. Você é uma pessoa preconceitosa. Quais são os preconceitos que você tem? Já parou para pensar sobre isso? Eu te desafio a pensar, a identificar quais os preconceitos que você tem, quais os preconceitos que você está, assim, estimulando ao seu redor, nos seus filhos, na sua família, nos seus amigos, porque esse é o primeiro passo para a gente poder vencer essa questão dos preconceitos no nosso país e no nosso território, no nosso entorno, na verdade, né? Essa é a história que você colocou, Marcelo, da globalização. A globalização, ela torna tudo tão grande, tão, né, distante de nós e às vezes a gente esquece de olhar para o nosso próprio umbigo, né? Falamos sobre a violência também. Como vocês têm visto essa relação de violência e preconceito? Por que que a violência tem crescido tanto? Olha, eu queria dizer o seguinte, eu acho que, eu acho muito esquisito essa conversa de democracia racial. Para mim, o racismo no Brasil é muito claro. Por exemplo, eu moro em Copacabana, eu sou branco, privilegiado, meu avô é advogado, meu bisavô, meu pai, eu sou advogado, meu filho já é advogado e no bairro, eu tenho no meu apartamento onde eu moro saneamento básico, porteiro, empregada doméstica, uma mordomia absurda, moro perto da praia e no mesmo bairro que eu moro, no morro do Cantagalo ali, você vai, se você for ali, você vai ver crianças brincando em valas sujas entre porcos e ratos. Quer dizer, na realidade, essa estrutura social no Brasil, ela é vergonhosa. A desigualdade social é vergonhosa. Quer dizer, os negros, a escravidão é a base dessa estrutura que criou essa desigualdade social brutal. E a Constituição brasileira reconhece o racismo do Brasil, a desigualdade do Brasil. Porque a Constituição brasileira diz no artigo 3º da Constituição Federal, eu acho, inclusive, que as pessoas deveriam decorar o artigo 3º e não o hino nacional. O artigo 3º diz o seguinte, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, se a Constituição diz que esses são os objetivos, na lei maior do país, se reconhece que isso aqui é um país racista, a desigualdade social aqui é brutal e só podemos, eu acho que a educação é importante, mas a gente só pode apontar para uma política de realmente reduzir esse racismo que nós temos aqui com políticas públicas, com a redução da desigualdade social. Nós não podemos achar legal no Brasil uma pessoa que tem milhões nas contas bancárias, porque eu acho esse sistema completamente enlouquecido. Para que uma pessoa tem milhões numa conta bancária? Ela vai nascer e morrer um milhão de vezes e vai continuar milionário. diante de milhares de pessoas na miséria, quer dizer, não estou nem falando da pobreza, na miséria. Então, se não houver, o caminho é a redução da desigualdade social. Eu, antes de vocês, eu queria fazer um comentário em cima do que você está colocando, André, porque assim, via de regra, o Brasil é muito bom em fazer leis. O grande problema, o maior problema, talvez, o nosso maior desafio é transformar essas leis em realidade, em comportamento social. Eu, na verdade, acho que políticas públicas é complementar, é um outro instrumento que tem que andar paralelo, também a educação, porque elas se complementam, uma coisa faz a outra acontecer, na verdade. Mas, Celeste, a educação também passa por política pública, Sem dúvida, claro. É importante entender o seguinte, a política pública que tem tido até hoje, de um modo geral, ela é paliativa e ela, na verdade, é conservadora, não é pelo jargão, ela é conservadora porque ela é feita para manter a desigualdade como está. O desigual, o miserável, o pobre, é uma bolsa, é uma bolsa de interesse, porque ele gera uma mão de obra barata, ele gera um campo político, e assim as favelas do Rio já ainda continuam acuadas, sitiadas pelo Estado, sem menor assistência. E naturalizou-se isso, naturalizou o índice de homicídio altíssimo de jovens negros, naturalizou-se a criança brincando em esgoto, como se isso fosse normal, vai passando, vamos botar uma obra aqui, quem sabe se tiver após a Olimpíada, isso não é natural. Então o primeiro passo é desnaturalizar a desigualdade. Não é, não pode, ser humano não pode viver assim, e não existe ser humano A e B. E a questão da educação que você falou, eu nem ia entrar muito por aí, mas acho fundamental para reverter isso, é termos voz. Isso é, o mito do Brasil, democracia racial, essas coisas todas, foi uma construção discursiva de um grupo que se interessa por isso. Quanto mais mecanismos tivermos, políticos, educacionais, para dar voz aos outros, nós vamos ouvir essa criança falar sobre a vala negra, sobre o pai dela, falar, isso aqui não serve, isso aqui não é justo, isso aqui não é bom. Ela não se conformava, né? Ela não se conformava, né? Paulo Freire foi, recebeu o título de doutor honoris causa em 41 países. Chega a ser engraçado ver as pessoas que falam mal de Paulo Freire, querendo tirar Paulo Freire da escola brasileira. Gostaria de avisar as pessoas que nós temos que colocar Paulo Freire na escola brasileira, porque Paulo Freire não está, porque a nossa escola, de um modo geral, ela não é só mal assistida, ela é conservadora. Ela também é um instrumento para a manutenção da desigualdade. ela também mantém relações autoritárias, ela também não gera voz dentro da escola. Hoje se discute educação, se discute no ar-condicionado, no notebook. Agora, a relação consta com aquele conhecimento que pode vir a dar voz, isso seria Paulo Freire. Essa não tem. Então, o fundamental, o transformador disso são mecanismos de voz para esses grupos. E realmente, sem discutir a desigualdade social, não vamos discutir efetivamente nenhum preconceito, não vamos reverter nenhum preconceito. Você sabe, Marcelo, você me faz lembrar de um versículo que muitas vezes a gente fala, mas de uma coisinha que está escrita na Bíblia e que ela é muito bacana. Eu gosto demais desse versículo porque diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar aí. Só desculpa, falando da lei, está na Bíblia também, Jesus veio à Terra não para mudar a lei, mas para humanizar a lei. É verdade, foi muito criticado, porque quando ele colocava o ser humano acima da lei, na verdade, a lei foi feita para o homem, foi feita para o homem, não o homem para a lei. Eu queria só fazer um breve comentário dizendo o seguinte, que pelo relato tanto do André quanto do Marcelo, a gente vê que essa população é uma população vulnerável. Então, não é à toa que essa população, ela é vitimizada sim, ela é vitimizada em todos os momentos. Ela é vitimizada porque ela tem a vala, ela é vitimizada porque ela não tem o mínimo para ter o mesmo grau de disponibilidade, de sucesso que a gente tem. Eu sou uma mulher socialista, a minha família tem todo um conteúdo de motivação social e aí a gente vê, por exemplo, eu tenho um sobrinho que é estudante de medicina e que ficou aborrecidíssimo porque não passou para a faculdade pública quem queria porque quem estava na frente dele era alguém de cota. E eu fiquei aborrecidíssima por ele ter tido aquele comportamento que não é esse o conteúdo que ele tem dentro da família dele que tem um comportamento socialista. Então, você vê que educação, a gente acha que até dentro da casa da gente a gente está levando essa questão e não está conseguindo. E quando a gente fala da lei de cotas e aí a gente viu uma recente pesquisa, a previsão para 2014, 2016 é de 50% e nós só conseguimos chegar a 20 e poucos por cento. E o que a gente está vendo aí do resultado daqueles que ingressaram pela lei de cota é o resultado positivo. Os jovens que estão ingressando pela lei de cota nas universidades públicas estão tendo excelente desempenho, mas não é essa a imagem que se passa. A imagem é que eles estão roubando a vaga de alguém mais preparado. Então, isso tudo faz parte de um imaginário social que está muito bem colocado pelo Marcelo que é essa luta da desigualdade social. Então, se a gente não trouxer a política pública que seja afirmativa, que dê voz e vez para essa minoria, que já é a maioria, então, na verdade, a gente não vai conseguir fazer e o Brasil tem essa coisa muito confusa que é a lei que pega. Como é que é isso, a lei que pega? Não tem que lei que pega, a lei que tem que pegar. Então, na verdade, é só para dar essa contribuição, para a gente mostrar como a educação tem que ser no conjunto de todas e todos e como a gente vê que por que esse índice tão alto que atinge, porque essa população continua sendo vulnerável. não é à toa que essa população, essa mesma população que não consegue terminar a escola, essa mesma população que passa não sei quantas horas no ônibus, essa mesma população que não tem saneamento básico, essa mesma população que não tem disponibilidade de creche, essa mesma população que não consegue chegar à universidade, isso tudo vai se refletir em sentido contrário num grande índice de vitimização no homicídio, num grande índice, se você com certeza estudou o sistema penitenciário, ali estão o maior índice também das prisões, não há dúvida disso. Marta, e o que você acabou de colocar da questão da informação, da postura das pessoas é tão violento com relação ao sistema de cotas que não se limita ao já terrível aspecto de que quem tem cota, quem entra numa universidade por cota está roubando a vaga de outro, mas vai ao extremo horroroso de considerar que esse profissional ele será menos capaz do que o outro profissional que entrou porque estudou em outras escolas, porque ele não terá competência igual, porque ele não tem conhecimento, porque ele não tem formação, etc, etc, isso é cruel. Agora, isso aí não depende do governo não, depende de cada um de nós. Somos nós, população, que estamos incentivando e dando força a esse tipo de pensamento medíocre. Eu queria falar sobre o socialismo. Nós assistimos toda a mídia no Brasil, só fala em crescimento, em crescimento. A gente já está cansado de saber que o crescimento no Brasil é só para a elite. Quer dizer, e vai crescer, essa elite vai crescer mais para onde? Quer dizer, no Brasil a gente tem que falar em distribuição de renda, em redução da desigualdade social. Quer dizer, é um absurdo uma pessoa ser milionária, bilionária, num país com tanta miséria. Agora, como nós vamos atacar esse problema? Esse problema pode ser aprofundado, a redução desse problema com um fortalecimento da democracia e também através da luta. Quer dizer, as mulheres precisam lutar contra o machismo. Quer dizer, não adianta a gente fazer o discurso, as mulheres é que vão lutar contra o machismo e elas estão nessa luta. Tem uma nova geração de mulheres aí sensacionais que estão na luta contra o machismo. Quer dizer, os negros precisam lutar contra o racismo no Brasil. Estão nessa luta, mas, obviamente, é muita repressão contra os negros. quer dizer, não se entra em Copacabana onde eu moro atirando a torta e a direita como se faz onde moram os negros. É verdade. Quer dizer, isso não é uma questão assim, não é, eu estou dizendo, criticando o governo, não é uma questão de criticar o governo. É uma estrutura histórica do Brasil que a gente tem que começar a combater. Os governos também, mas digo a sociedade em geral. Quer dizer, é quase uma cara de pau você viver num país numa miséria dessa, eu tenho vergonha da minha situação no Brasil. Eu tenho vergonha da minha situação no Brasil, a minha situação de privilégio diante de tanta miséria. A gente tem que ter vergonha, principalmente as pessoas que têm tudo nesse país. Eu acho que a gente tem que se incomodar realmente, efetivamente tem que se incomodar. As mulheres que estão lutando, que elas possam lutar por uma posição real, não para ter os mesmos comportamentos que os homens quando elas chegam nas posições onde eles estão, mas agir como mulheres, agir dentro daquilo que... André, eu vou precisar ir para o intervalo, eu prometo que eu volto com você, mas eu já vou para o nosso último intervalo, eu volto com você e para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Gente, bom debate, né? Esse é daqueles programas que eu estou querendo mais tempo aqui, olha, eu adoraria ter mais tempo aqui para a gente falar porque é tão bom conversar com vocês, a visão de vocês, que realmente é uma visão humanitária, uma visão que, como eu disse, lá no início em vez de afastar, mas aproxima a gente do olhar de que a humanidade é uma só. Prometi voltar com você. Então, eu queria colocar o seguinte, eu ando muito otimista com a nossa realidade, apesar de tudo. Bom. Nós temos assistido gritas conservadoras contra o movimento de mulheres, contra o relatório da Anistia Internacional que denuncia o homicídio do jovem negro, gritas contra todas as reações de minorias. E aí, algumas pessoas falam, os conservadores estão aí. Eles sempre estiveram. Eles estavam calados porque nós não estávamos berrando. E eu acho que a grita desses que falam contra Paulo Freire, que falam contra a mulher, contra o jovem negro, que falam nisso no Congresso Nacional, e que são ovacionados por algumas pessoas, esses desqualificados que fazem apologia à violência às minorias, eu comparo isso com a grita do porco na hora do abate. O grito do porco na hora do abate é terrível, é insuportável, só que ele está sendo abatido. Eles estão gritando porque nós estamos avançando. E quem quiser entender melhor ainda o que você está colocando, pode ler ali A Revolução dos Bichos, do Orson Welles, que vai entender muito bem, né? Porque é aquele discurso de que todos os bichos são iguais, só que alguns são mais iguais que outros, né? E todos os bichos precisam ser iguais. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui no programa. Eu vou... Despedida de vocês, né? Comentário final, mas eu vou começar pelo André porque você acabou de falar agora. André. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir para que as pessoas leiam o artigo 3º da Constituição Federal está no site lá do Planalto, né? Para que as pessoas conheçam quais são os objetivos da República Federativa do Brasil, que é reduzir essa desigualdade social brutal e erradicar a pobreza e a marginalização. André, eu vou ser mais provocativa com você. Eu acho que mais do que ler, mais do que decorar, elas precisam entender e praticar, transformar. Tudo que elas virem, tudo que nós virmos nesse artigo, a gente precisa transformar em comportamento. É isso que muda, porque se só ler e aprender, não vai resolver nada. o Evara falava isso, você precisa conhecer o direito para lutar pelo seu direito. É isso aí. Marta, querida. Celeste, dizer para você que a gente também está lamentando o programa ter terminado, mas eu quero te dizer que eu sei da audiência desse programa e todo mundo que está nos assistindo com certeza poderia refletir. Às vezes, no dia a dia, a gente não se percebe num gesto de preconceito ou numa ação de preconceito. Então, reflete um pouco sobre esse bate-papo que a gente teve aqui e ajuda a vencer esse preconceito construindo uma sociedade mais solidária, mais justa e fora preconceito. É isso aí. Brigadão, Marta. Agora você. Bom, prazer estar aqui com vocês. Passou muito rápido. É verdade. Foi bom. Eu avisei no início. E dizer que é isso. Já que o André resgatou o Tchê para desespero dos porcos que andam gritando, é resgatar nossa capacidade de se indignar. Não aceitar que o paradigma da sociedade seja o bem material que fica para uns. Então, vamos nos indignar, vamos falar. O primeiro ato revolucionário eu acho que é você falar a sua fala da sua consciência. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Preconceito não é normal. Sofrer preconceito não é normal. Criança brincar na bala negra não é normal. E aí a gente começa a mudar essa história. Tem um ditado, tem uma historinha grande, mas que diz assim, nada muda se você não mudar. Então, a mudança começa por nós. Muitíssimo obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Obrigada a você que está em casa, participou com a gente. Está dado o recado, né? Aí eu quero que agora você vá dormir pensando no que a gente falou aqui, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Ficamos agora com boa música e quem canta pra gente é o Vaguinho, a mensagem de hoje, tá bom? Paz! Paz! Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Vou apresentar a minha família nas mãos de Deus. Entrega você também, vai. Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. para apresentar a minha família nas mãos de Deus. Os meus sonhos, meus projetos, os meus planos, nas mãos de Deus. que Deus esteja abençoado. Minha vida, a minha família, a sua casa, a sua família, o seu lar. Adore a Ele comigo. Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Vou apresentar a minha família nas mãos de Deus. Os meus sonhos, meus projetos, os meus planos, nas mãos de Deus. nas mãos de Deus. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. Para a minha família, eu quero mais, mais paciência, nem após o que meus planos. Tchau, tchau.